Olá, meus amigos, tudo bem? Como você está? Pó de ouro pra você, ó. A pó de ouro no ar, a pó de ouro no ar aqui e a pó de ouro no ar aí. Meus amigos, eu quero dividir com você duas coisas, tá? Duas, dois acontecimentos. Primeiro, olha, veja só, eu estava indo para o meu trabalho ontem, foi ontem, isso foi ontem, eu estava indo para o meu trabalho e me lembrei dos processos verbais que eu ensino aqui no canal. Exemplo, eu sou rica, eu sou saudável, eu sou próspera, tudo bem. E eu caminhando, comecei a falar, eu sou rica, eu sou próspera, olha o que eu achei no chão. Então, olha isso, olha isso. Para quem é incrédulo, pode achar, hum, isso não acontece, ou então só acontece com a Eliane. Gente, acontece com você também, se sintonize, sintonize, entre na vibração que você também vai conseguir. Olha, meu amigo, minha amiga, minha querida, se você focar na escassez, se você falar, eu sou pobre, eu sou miserável, eu não consigo, você nunca vai conseguir. Mas se você começar a mudar o teu pensamento, começar a falar, olha, mesmo se você não tiver, mesmo se você tiver zero no bolso, se o seu bolso estiver zerado, você começar a falar, eu sou rico, eu sou filho do Criador, eu sou filha do Criador, por isso eu sou rico. Todas as portas da abundância estão abertas para mim agora. Se você falar isso todos os dias, eu tenho certeza que você vai começar a sentir algo diferente em você. Você pode ter caído aqui nesse canal, nesse vídeo de paraquedas, você pode até não acreditar em nada disso, Mas faça, mesmo sem você acreditar, faça, que eu tenho certeza que as coisas vão mudar para você. Fale, escreva a vida que você deseja, tá bom? E esteja certo que as coisas vão dar uma mudada aí. E agora eu quero dividir com você, Ah, que dinheiro mais lindo, eu achei isso no chão. Não esqueça, foi no chão, tá? Claro, eu já tinha manifestado no chão, já tinha achado no chão 2 reais, 50 centavos, mas ainda não tinha achado uma nota de 100 reais. Você pode ver como isso é poderoso, tá? O teu pensamento cria coisas. O teu pensamento, o teu sentimento cria coisas que você nem imagina que você pode criar. Tá? Agora eu quero dividir com você algo que a Maria Cristina mandou para mim, tá? A Maria Cristina, peraí, ah tá. A Maria Cristina, ela me disse o seguinte. Vou resumir aqui o assunto, vou resumir. Ela disse que tinha uma causa na justiça e essa causa não andava. Aliás, a vida dela não andava, nada andava, nada. Olha, tudo fechado. E aí, ela começou a fazer gotas de orvalho em apenas dois dias, dois dias. Ela manifestou nove mil reais em apenas dois dias. Como ela fez? Ela caiu aqui no canal e descobriu a ferramenta gotas de orvalho. E aí, ela fez 108 vezes pela manhã e fez à noite. E pronto. E aí, o advogado ligou avisando que ela tinha manifestado nove mil reais com a causa lá na justiça que estava paradinha. Se você ainda não sabe fazer gotas de orvalho, eu vou te ensinar agora. Fica aí comigo, tá? Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal. E transmute tudo em pura luz. Eu, Maria Cristina, abençoada e milionária, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata e eu te amo. Simples assim. Se você ficou em dúvida, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um outro vídeo já gravado pra você fazer 108 vezes dessa forma. E você usa a gravação e faça, tá bom, meus amores? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o abençoado like, tá? O like da gratidão. E compartilha esse conhecimento para as pessoas que você deseja bem, tá? Seu pai, pra sua mãe, pra sua irmã. E assim vamos junto, que aqui é só festa.